Oi gente, tudo bom? Hoje estamos aqui com um vídeo de truques para roupas. Eu vi que vocês amaram o último vídeo que eu dei, assim, algumas dicas dos piores erros de moda. Se você perdeu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você conferir, porque o vídeo está imperdível. E nesse vídeo eu resolvi passar alguns truques bacanas aí pra você colocar em prática no seu dia a dia, coisas que acontecem com a gente. Eu espero muito que vocês gostem, eu vou colocar uma meta de likes nesse vídeo. Quero só ver se a gente vai atingir a meta de hoje, hein? E a meta do vídeo de hoje é de 20 mil likes, será que a gente consegue? Então não esqueça de clicar no gostei, não fecha o vídeo sem antes clicar no gostei, é muito importante, chama as amigas, indica o canal pra todo mundo, hashtag Roma 1 milhão. E é isso, espero muito que vocês gostem, no vídeo tem truques pra acessórios também. E é isso, vamos lá para o vídeo! Então o primeiro truque é para essas blusas abertas nas costas, com detalhes diferentes, e que normalmente aparece o sutiã quando a gente vai usar, né? O truque é você customizar o seu sutiã, fazer algo diferente nele. Então eu vou cortar a parte de trás do sutiã, onde prende, sabe? Eu vou cortar uns dois, três dedinhos depois da alcinha. E aí eu vou pegar esses elásticos, que são vendidos em metros, são bem baratinhos, e eu vou cortar três tirinhas na medida do tecido que eu cortei. E aí então eu vou colar com cola quente, que é coisa mais prática do que cola quente, é vida, né gente? Então eu colei três tirinhas, ligando uma ponta na outra. E daí eu coloquei prendedores, assim, de roupa, sabe? Na pontinha, só pra fixar bem, pra colar bem direitinho, e não ter perigo de soltar quando eu vestir, né? E aí o resultado final fica assim, bem moderno, bem estiloso, e se você quiser comprar outros tipos de elástico também, vai ficar muito legal. Existem rendas em forma de elástico, então solte a imaginação, decore aí, customize o seu sutiã e arrase nas produções. Um truque pra prender calças no cabide, que ela fique retinha, fique fácil de visualizar, é você colocar prendedor de roupa no cabide. Assim você deixa a sua calça estendida, bonitinha, na hora de fazer aquele look perfeito, você vai lembrar dela, e existem cabides que já tem, né, esses prendedores junto, mas normalmente os que a gente tem em casa são esses normais, que não tem o prendedor. Então fica a dica, vale super a pena, porque ajuda muito na hora de escolher um look. Sabe aquele vestido que você adora, mas já tá enjoada porque usou já várias vezes? Que tal você usar o vestido como uma blusa, com uma calça, shorts, enfim, um look completamente diferente, mais incrementado, o que você acha? Coloquei o vestido e uma calça, e aí eu fui enrolando ele por dentro e prendi ali no elástico que tem na cintura. Vestidos que tenham esse elástico é mais fácil de transformar em blusinha, porque aí você só prende por dentro e tá maravilhoso, tá lindo, tá um look completamente diferente, parece que é uma peça nova do seu guarda-roupa, mas você só tá incrementando e reinventando. Agora eu vou ensinar uma receitinha caseira pra você limpar o seu óculos de grau ou de sol. Nós vamos precisar de um pouquinho de álcool, um pinguinho, dois pinguinhos de detergente e um pouquinho de água. A medida da água e do álcool pode ser a mesma e só um ou dois pinguinhos de detergente, tá? Aí você mexe, você pode molhar um algodão e passar no seu óculos e limpando tudo, todos os dedos, arranhões, tudo certinho. E aí depois você vem com um paninho, uma flanelinha, dá uma limpadinha e pra finalizar mesmo, pro óculos ficar atinindo, você finalizar passando um paninho de algodão. E tá pronto o seu óculos, tá mara, limpo, lindo, pra você arrasar. Mais um truque pra você renovar o seu guarda-roupa sem gastar nada. Sabe aquela blusinha que tem um detalhe diferente nas costas? Que tal você usar ao contrário? Nesse caso, eu tenho uma blusinha que tem uma estampa completamente diferente nas costas, e eu usei ao contrário. Ficou muito legal e como a blusinha tinha um escrito, uma frase na frente, que fica esquisito usar atrás, eu coloquei uma jaqueta pra tampar. Então olha só que look diferente, completamente diferente e muito lindo que a gente montou com a mesma peça de roupa. E aquelas blusas com zíper atrás ou até mesmo vestidos que você não consegue fechar sozinha, você sempre tem que ter a ajuda de alguém, seus problemas acabaram. Porque muitas vezes a gente tá sozinha realmente, não tem quem ajude a fechar ou a blusa ou o vestido, né? Então é só você, antes de vestir, colocar um elásticozinho, um fiozinho, qualquer coisa mais comprido, ali no ganchinho do zíper, aí você coloca a roupa e puxa, gente, depois tira e tá maravilhoso, o vestiu ficou linda, maravilhosa, sem trabalho. Se você quer usar aquelas blusas com decote nadador nas costas e não tem aquele sutiã próprio pra esse tipo de roupa ou tá em uma emergência, eu vou dar um truque. É só você unir as duas alcinhas com clips bem no meio. Você pode fazer isso antes de vestir o sutiã e depois colocar a blusa que você vai ver que não vai aparecer. Parece que você tá com aquele sutiã próprio pra essas blusas, né? Sutiã nadador. Mas não, foi só um truque mara que você viu aqui no canal. Então não esqueça de se inscrever pra sempre receber novidades. Se tem uma coisa que eu adoro fazer é deixar looks prontos pra dias específicos. Por exemplo, eu tenho uma festa pra ir a um evento específico ou um aniversário. Aí eu já penso no look antes e eu quero já deixar ele prontinho e montadinho. Então o que eu faço? Eu pego as peças de roupa e vou unindo os cabides um no outro. E outro truque legal é também você pegar aquelas tampinhas de latinha, sabe? E pendurar um no outro. E aí fica o look montado em um cabide só. Super prático, você não vai esquecer do look que você pensou e vai arrasar. Muito mais prático, né? Essas blusinhas de tricô costumam puxar fio muito fácil. Principalmente se você tem gato, como eu, sempre acontece, né? Então o truque é você pegar com um grampo de cabelo. Você pega o fiozinho, já passa o grampo de cabelo por dentro da blusa e ele vai ficar pro lado de dentro. E pro lado de fora parece que a blusa tá maravilhosa e que não aconteceu nada. Mas foi só um truque mara que você viu por aqui também. Sabe quando você usa uma camisa ou um casaco e você olha que o botão já tá caindo, sabe? Que ele tá bem frouxinho e que a qualquer momento ele pode cair e você pode perder ele? Calma, não se desespere. O truque de agora é você passar um pouquinho de esmalte, de preferência extra brilho, porque vai ser transparente, né? Isso vai ajudar que o fio não corra com facilidade. Vai prender o botão ali por mais tempo, né? Principalmente nas horas de emergência. E aí quando você tiver linha e agulha, daí você costura pra deixar ele bem preso. Mas enquanto isso não dá, você coloca extra brilho. Sabe quando você quer colocar um cintinho naquele seu vestido mais larguinho pra deixar a cintura mais marcadinha? Mas o cinto dá uma volta gigante e você não tem onde prender ele e ele fica solto, sabe? Que dá a maior agonia. O truque é você pegar um prendedor de cabelo, um rabicó, eu falo rabicó, sabe? Mas esses de amarrar cabelo, pretinho, ou pode ser um elástico mesmo. Você pode fazer uma voltinha e colar com cola quente. E aí você vai fazer um prendedor ali para o seu cinto. Com o elástico, você pode fazer da cor do seu cinto mesmo. Se ele for preto, faz preto. Se ele for bege, faz bege. E aí você vai arrasar e não vai mais passar esse problema. Quem nunca brigou com a pulseira de tentar ficar colocando e não dá, tenta, não dá, e daí desiste. Sai sem pulseira mesmo, de tanto que você já se incomodou. Mas eu tenho um truque bem legal pra essas horas. Você pega um clips, se você tiver um clips grande, melhor ainda. Mas se você tiver só aquele tamanho tradicional, você desmancha ele, deixa ele maior. E aí você prende na última argolinha da pulseira. E você segura essa parte do clips e vai ficar muito mais fácil de colocar a pulseira, como vocês estão vendo. Seus problemas acabaram, você não vai mais depender de ninguém. Você não vai precisar sair sem acessório. Porque com esse truque, você com certeza vai conseguir colocar a sua pulseira sem dificuldade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!